Boa tarde, esse aqui vai ser um boleão do tema São Paulo, forma 15, recheio de coco e chocolate para 10 pessoas, cada camada de recheio eu coloquei 120 gramas de leite, 170 gramas de leite condensado, meia colher de margarina e meia colher de farinha de trigo, coloquei meia cheia de coco e meia colher de cacau em pó. Vou usar aqui os bicos 4B da Celebrity e o bico 22 da Mago, ele vai ser, deixa eu lembrar aqui, preto, branco e vermelho, do time do São Paulo. Para esse bolo aqui eu bato geralmente 400,5 litros, 450 litros, depende da decoração do bico que eu vou usar. Eu vejo que é um bico que gasta mais, eu bato um pouquinho mais, que é um bico que eu bato, gasta menos, pode bater um pouquinho menos. O bolo do meu canal tem vários temas de bônus, mesmo se não fizer o mesmo, mas já tem uma ideia de como fazer o outro bolo aí de vocês. Fica bem legal de dar uma olhada nos vídeos aí, ok? São muitos temas diferentes, são mais de 500 vídeos que tem no canal aí, viu? Mais de 500. Chegando a 600 eu acho que é melhor. Pronto. Ele vai ser, deixa eu ver, preto, branco e vermelho. Isso. Começar com o preto, viu? Esse azul que eu usei no outro bolo aqui, ó, eu vou fazer aqui mesmo o preto, aqui dentro mesmo, o azul. Ficar um pouquinho do que eu vou chantilhar aí, no próprio azul já, viu? O azul já ajuda para a gente ficar mais escuro. Cadê o preto aqui? Vou usar aqui o preto da Arcola, viu? Eu percebi que o preto da Mago pega a cor mais rápido do que o Arcola. E o problema é que eu não comprei o preto aqui, ele está pouquinho, nem sei se vai dar. E agora já esqueci de comprar. Vou pôr um pouquinho de cacau para ajudar um pouquinho, porque dá um gostinho também, dá uma cor também melhor. Deixa eu misturar aqui, um pouco do leite condensado. Vamos ver o que vai dar, ok? Corante da cor que eu não comprei, acabei esquecendo. Eu olhei de vinte cedo para comprar, eu acabei não comprando. Ficou cinza, vamos misturar direitinho. Eu vou tampar aqui, vou sacudir, viu? Para poder sair. Isso aqui tem mais. Amarelo. Vamos sacudir aqui mesmo, viu? Porque se ele escurece um pouquinho mais, fica bom, porque depois de um tempo ele já fica preto, já vai fazer o que vai dar certo. Ficou aquele cinza escuro que eu uso, que é um cinza bem escuro. Depois que passa o tempo ele já fica preto, já vai ficar mais preto. Muito bem o que deu para fazer, graças a Deus. Se não tem que ir lá na rua comprar. Vou tirar o que tem aqui logo. Lembrando que eu gosto do preto esse mesmo, ele não é muito escuro que é igual aos não, viu? Porque depois que passa meia hora e por aí, ele pega mais uma cor. Então, ok. Viu? Também aqui está ótimo, já. Tem aqui o bico 4B da Celebrate. Olha esse aqui, viu? Vou pegar um pequeno, pera. Vou pegar o da Mago, logo. Aqui ó, 22 da Mago, viu? Um pequeno, ó. Por menor que eu vou colocar 13, viu? Um pequeno, mas a parte de no capítulo, ó. Vamos lá. Viu? 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 prontinho dentro deus sobre um pouquinho aqui ainda ótimo vai ser o branco viu tem aqui o 4b da celebre que mostra aqui é um pouquinho pequeno um pouquinho menor também viu esse é o 4b da celebre que muda com 4b da magra 4b da magra um pouco mais fechado o bico porém os dentes um pouco mais aberto então fica diferente de coração viu só que mais dá pra fazer o com os dois sem problemas prontinho eu vou partir para o vermelho agora eu vou usar o outro bolo então vou aproveitar a mesma panela ali vai ter muito um pouco do leite condensado um pouco de amarelo e o vermelho da magra viu vou misturar aqui agora já deu um vermelho que não tá nem muito fraco nem muito forte viu então vermelho que eu gosto de trabalhar então vai ser mesmo aqui também 4b da celebreite pequeno em cima também aqui ó rapidinho bem bonito sem buraco sem espaço agora só ensina viu bom então Vamos lá. Vamos lá. Eu só trisquei. Só triscar. Pronto. Esse desenho é o mesmo que mandou já, montado já, viu? Só que eu tive que recortar porque estava no tamanho diferente. Então, tive que pegar e recortar e montar, porém, os mesmos desenhos que ela mandou. Estava em outro tamanho e aí fica ruim de colocar os desenhos. Vou pôr aqui na frente, viu? Eu sempre gosto de colocar o principal, que é o menininho, na ficha do bolo, tá bom assim? Para destacar mais ele. Se eu coloco o desenho igual ela mandou, ele fica muito, muito diferente do bolo. Essas frases aqui, ó, estavam no desenho. Eu vou colocar aqui assim, ó. Deixa eu cortar que ficou grande. Não sei se era para colocar, mas quando estava lá, eu vou colocar aqui, viu? Porque a coisa ela tira. Ela já mandou lá com os desenhos, então... Deixa eu cortar aqui também que ficou grande. Prontinho. Bolo finalizado. Bolo finalizado. Bolo finalizado. Do São Paulo. Aqui a mão está desfocada, não sei porquê. Me desfocou aqui. Está aí. Não entendi por que ficou assim, sem foco. Muito obrigado, viu? Fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.